Tudo bom com vocês? Então, hoje eu venho com mais um vídeo E o vídeo é de comprinhos de janeiro No final de dezembro e começo de janeiro Tá? Eu vou então começar pra um vídeo não ficar muito longo Comprei essa revista aqui, ó Tá toda a team Pra eu ver alguns posts assim, legal Aqui da revista pra me colocar lá no blog E essa aqui é da... Que tem a Demi Lovato Na capa E tem coisas bastante legais aqui Eu vou ver o que eu tiro aqui da revista, né? E coloco lá no blog E mostro pra vocês Vou começar por coisinhas assim de maquiagem Comprei esse pincel aqui Da... Manuela Eu nunca tinha visto esse... Esse nome assim de pincel, não Eu vim na loja e resolveu comprar pra testar E, gente, ele é muito bom Ele também é bastante massinho, olha Ele é super massinho Eu gostei bastante desse pincel Outro pincel que eu comprei Foi esse aqui da Macrylan Que ele é de duas pontas De sombra Só que eu tenho um aqui assim E esse aqui que é de esponjinha De sombra, gente Tô olhando pra cá Porque eu tô pegando aqui as coisas, tá? De sombra Eu comprei essa aqui da Fesa No... Número 4 Essa Vou abrir aqui Pra eu fazer Sua watch pra vocês Olha, gente Elas são super pigmentadas, olha Eu gostei bastante E, gente Algumas coisas eu não lembro o preço E me desculpe pelo barulho Porque eu tô gravando de dia Porque eu aproveitei agora E tem muita gente passando aqui Porque é dia de sábado É muita gente passando aqui em frente Então, me desculpe pelo barulho, tá, gente? E... Mas eu acho que eu paguei 10 reais nesse aqui E... 2 mil reais nesse E esse aqui eu paguei 3 reais Nesse kit aqui E comprei esse aqui também Também da Fesa Que ele é um... Que ele é bem difícil pra abrir, gente Que ele é um branco e um cinza Um grafite Meu Deus Eu tenho que conseguir abrir isso Ai, consegui Que ele é assim, ó Um grafite E um... Branco Vou fazer aqui um solto pra vocês Ó Tá vendo? E eu também paguei 3 reais nesse Comprei esse aqui também Que... Esse aqui Ai Que é muito difícil, gente A gente fazer assim Mas... Vou tentar não Porque eu acabei de fazer minha unha Então vai estragar, tá? E no... Número 4 esse E ele tem 4... Essas 4 cores aqui Tem um roxinho, um rosinha Um rosinha mais claro E um... Meio Não sei o que cor que é essa aqui E essa aqui eu também paguei 3 reais Continuando da Fenda Eu comprei esse kit aqui De... De sombras Na cor 3 Que, gente Tem essas cores aqui Essas cores aqui E também, gente Ela é super pigmentada, tá? Gostei bastante Também da Fenda Da linha Rebelde Eu comprei Essa sombra Aqui Que é a sombra Magic Yes Essa aqui Que é essa rosinha Assim Só que, gente Ó Eu não gostei muito Da pigmentação dela Não Ela não é tão boa Quanto as outras Mas Dá pra Usar assim mesmo, né? E comprei esse duo Aqui da Vult Ah, gente Todas essas sombras aqui Eu paguei 3 reais Só esse que eu paguei 5 Tá? E Esse Do Do aqui Esse de laizinho E esse rosinha Ó Esses dois aqui E, gente Nesse aqui eu paguei 9 reais Nessa sombra aqui Da Vult Aqui 9 reais Nesse aqui Tá? Agora Continuo Vou continuar Com o de maquiagem De batom E gloss Eu comprei 3 batons E um gloss Eu comprei Esse aqui Da Jasmine Ó E Ele não tem O número da cor dele Aqui Dele não, gente Ó Cita Esse é difícil demais De abrir, gente Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Abrir esse aqui Mas ele é um rosinho Não sei se tá dando pra vocês verem Olha É um rosinho Bem Bonitinho Comprei esse aqui também Da Vult E esse aqui E esse aqui Eu paguei 4 reais Eu acho E esse batom aqui É rosa Da Vult Tá vendo? Ó Aqui E no batom Eu paguei 7 reais Eu achei bem carinho As coisas da Vult Mas eu queria muito Um batom rosa Então eu comprei E da linha Rebelde Eu comprei Esse aqui Rosa Ele parece ser Meio neon O batom Ele é assim E gente Ele tem um cheirinho Muito bom Só que Eu não gostei muito Da pigmentação não Tem que passar Tem que passar Várias vezes Pra ele ficar Com uma cor bem bonita Então E também Da linha Rebelde Eu comprei Esse gloss Aqui em glitter Rosa Que gente Eu achei ele Muito lindo E aí também Eu achei ele Muito bom E todos os produtos Assim do Rebelde Eu paguei 4 reais Comprei também Esse Spray gloss Aqui da Charmin Ó Que ele é Protetor térmico Olha Assim Eu comprei O pequenininho De 50ml Pra me testar Pra me ver se era bom E gente Eu testei já Amei E vou comprar Com certeza Grande E Esse aqui Eu paguei 8,50 8,60 Alguma coisa assim E comprei também O shampoo da Batiste Esse aqui É de blush Sedução floral Ó Eu usei Só um pouquinho E já gostei Do resultado Que ele deu Mas eu vou Testar mais E vou Conto pra vocês E gente Nesse pequenininho Aqui Eu paguei 13,50 E 13,55 Alguma coisa Comprei também Da Fenda Esses lenços Removedores de maquiagem Que ele assim E ele assim E Eu paguei Gente 6,90 Milão E comprei Esse removedor De esmalte Por 2,99 E esse aqui Ele tem aroma De morão Muito bom O cheirinho Dei Comprei também Esse Convex Aqui Da Macrylan Que ele é Rosinha Ele é Rosinha Muito lindo Gente E eu paguei 5 reais Gente Aqui o preço 5 reais Comprei também Gente Esse pincel Aqui da Macrylan Esse Kabuki Que é o KP39A Pincel para pó E esse Gente Ele é muito Gordão Olha Ele é roxo Muito lindo E aqui Ele tem A tampa de Ensino E gente Ele é Muito fofo Muito lindo Ele é Super macio Gente Ó Eu adoro Os pincéis Da Macrana Eles são Baratos E muito bom Então Comprei Esse aqui E esse aqui Foi 7 reais Da Rica Comprei 4 produtinhos Da Rica Comprei Esse Lenço Removedor De maquiagem Que ele A embalagem dele É assim Rosinha Só que O produto É azul Ó Vocês podem ver aqui Ó Eles são azuis E eu paguei 4 e 10 4 e 60 Pulei Assim Comprei Também Essas Lichinhas Aqui Essas Lichinhas Aqui Da Rica Que Elas Tem Estampinha De coração E eu Paguei 1 real Gente Nas Lichas E comprei Também Esse Lenço Removedor De maquiagem Da Rica E Ele É Com Estátil De chá Verde A Loiveira E eu Paguei 8 e 10 Nesse E vem Com 21 E 10 Comprei Também Esse Lencinho Aqui Da Rita Eu Eu Achei Muito Bonitinho Gente É Embalagem E Eu Comprei Ai Aqui Tá Fechado Eu Nem usei Esse Eu Paguei 3,69 E E Também Esqueci De 3 Produtinhos Aqui Comprei Esse Pó Facial Aqui Da Jasmine Que Ele É No Modelo C E Gente Ele Tem Dois Negocinhos Um Bronze E Um Pó Ai Você Mistura Os Dois E Fica Na Cor Da Sua Pé Não Sei Se É Assim Que Eu Não Usei Ainda Ai Eu Vou Usar E Falo Para Vocês E Da Rebelde Também Comprei Esse Lápis Aqui Que Eu Acho Que É Lápis Sombra É Lápis Sombra Que Ela É Essas Aqui Rosinha Só Que Gente Ó Esse Aqui Não É rosa Não Tá Parecendo Rosa Olha Aqui Não Parece Rosa Isso E Eu Também Paguei 4 Reais Nesse Também Comprei Esse Delineador Aqui Para Olhos Neon Da Vult Vou Fazer Aqui Ó Aqui E Gente Eu Paguei 9 Reais Não 7 7 Reais E Agora Coisas aleatórias Não tem De maquiagem Nada Meu namorado Me deu Essa carteira Aqui Dessa Marca Lancelore Lancelore Não sei E Gente Ela é bem Grande Ela tem Nesse Lá Que Abre Para Você Colocar E Aqui Aí Tem Aqui O Negócio Para Você Colocar Dinheiro E Aqui Para Você Colocar Nedo Tá vendo Ele é bem grande E Assim Um Beio de Água E Gente Comprei Esse Escolonete Aqui Da Embalagem Da Mini Então Comprei Porque Eu amo A Mini Gente Então Eu Comprei E Ele é Todo Branquinho Só A Embalagem Que é Rosa Da Minha E Comprei Esse Lacinho De Cabelo Que é Rosa Com Cerejinhas Então Meus Amores Foram Essas Minhas Comprinhas Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Gostou Dê Um Like Para Me No Vídeo Adicione A Se Favoritos Para A Divulgação E Se Você Não É Inscrito No Canal Se Inscreva E Um Super Beijo E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau